É o privaco, é? Papai Quem é o privaco? É o papai? Papai Pra cá, pra cá, aqui, ó Aqui, cabeção Cabeção, aqui, cabeção Nicole Vem, Nicole Cadê o papai? Papai Ó, pega Pega Vem Pega Pega Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Aqui, ó, privaco É privaco É, você vai cair, cara Pode pular Dança Dança, Nicole Dança Tiki, 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 tiki Bia Chama a Bia Pra cá, pra cá, pra cá Tiki, ó Vem Ah, quer pegar o livro Que tá me chamando Não, pra cá Vem Ó, pega Vem pegar Ó, pega Pega Ó, vem pegar Mãe Mãe Se son reactions A GEM Que tá me chamando Pega